Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo de hoje eu vim aqui mostrar o que eu usei durante a semana, inclusive um perfume, que eu já estava com muita saudade de usar ele e é uma pena que a Natura descontinuou. Eu não entendo, gente, como que as marcas descontinuam sem perfumes que são incríveis, super fáceis de agradar e que são perfumes muito queridos e muito elogiados pelas pessoas que usam, principalmente. Gente, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão comprando no meu desapego. Glória a Deus, eu já vendi bastante coisa. Então, assim, eu acredito que por eu ter postado lá nos stories do Instagram, o alcance é maior. Acredito não, né? Na verdade, o alcance é maior, porque ali, né, fica visível para todo mundo que acessa os meus stories e os meus stories estão tendo muitos, muitos acessos e glória a Deus, resultou em bastante vendas. Então, a todas as pessoas que compraram e as que ainda vão comprar o que ainda tem dos meus desapegos, eu agradeço muito e que Deus, assim, abençoe a vida de vocês infinitamente mais do que você está abençoando a minha vida, né? Da minha família, no geral, aqui, que é em prol da cirurgia da minha cachorrinha, né? Eu falei, fiz questão de falar sobre isso, porque realmente, gente, o motivo deste desapego é este. Eu faria um novo desapego só em junho, mas, né, não são os nossos planos, né, os planos de Deus. Então, por conta disso, eu tive que antecipar. Mas, enfim, pessoal, eu estou muito, muito feliz mesmo e eu vou enviar ou na terça ou na quarta-feira, eu estou dependendo só de receber uma encomenda que eu fiz, de uns frasquinhos, porque eu estou sem frascos para mandar amostrinhas aqui de perfumes para vocês, porque eu não gosto, né, de enviar só o perfume pronto que a pessoa comprou. Eu gosto de enviar ali o que eu posso de mimos, né? Então, eu comprei frasquinhos para colocar amostrinhas para vocês, tá bem? Então, pessoal, agora que vamos aos usados da semana e, olha, o que eu fiz essa semana, pessoal? Eu, na semana passada, né, eu gravei um vídeo dos usados e eu falei que a minha pele estava muito ruim com esse sabonete aí da Botica, né, do Boticário, que é o ácido mandélico mais salicílico. Essa semana eu usei esse sabonete só uma vez, a minha pele estava muito ruim, muito feia mesmo. Então, eu usei só uma vez e, nas outras vezes, eu usei principalmente esse B-Pantal Derma e, algumas vezes, esse Cleanser da We Pink. Gente, vocês não têm noção do quanto a minha pele melhorou, vocês não têm noção. Então, assim, realmente era esse sabonete aí que estava fazendo mal para a minha pele. Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a usar ele novamente, não sei se na semana que vem ou na próxima, mas, enfim. Vou começar a usar ele juntamente com o creme dele novamente, para ver se a minha pele vai voltar a ficar ruim igual tinha ficado quando eu estava fazendo uso, assim, praticamente todos os dias dele. Com isso, eu não estou dizendo que não é um produto bom, tá? Eu só estou relatando a minha experiência pessoal, que, assim, a minha pele não gostou muito, não. Também não sei se estava passando, assim, só por uma fase de adaptação e tudo mais, mas essa semana eu usei uma vez e eu pensei, vou dar um descanso para a minha pele desse produto para ver, né? E, realmente, gente, a minha pele melhorou muito. Depois eu volto a usar ele novamente, vou ver como que a pele vai reagir. Mas, assim, é um produto super elogiado, tem muitas pessoas que amam, mas é questão de organismo, né, pessoal? Tem produtos que dão super bem com a minha pele e não dá bem com o de outras pessoas, como o SB Pantalderma, minha pele é extremamente oleosa. E tem pessoas que não se deram bem, né, que tem a pele oleosa e não deu certo de jeito nenhum com esse sabonete. Eu simplesmente amo, é um dos meus favoritos da vida. De shampoo essa semana eu usei só o Head & Shoulders, esse daí é a versão anti-coceira, gente. Não posso falar quanto ele ser anti-coceira, se realmente dá aquele alívio na coceira. Quem já usou ele com esse fim, deixa aqui nos comentários, porque tem muita gente que gostaria de saber, né? Aqui é realmente porque eu gosto muito dos shampoos da Head & Shoulders, eles têm um cheiro maravilhoso, pelo menos pra mim. Esse daí que ele tem tanto um cheiro quanto um sensorial mentolado e mais um cheirinho assim que me remete a melão, gente, é uma delícia. Sem falar que o meu cabelo gosta muito, muito mesmo desse Head & Shoulders. Eu lavei meu cabelo só duas vezes essa semana, porque eu acabei ficando doente, então assim, não me julguem. Ele tá de cabeça pra baixo porque já tá no finzinho, tá, pessoal? Então ter que botar a embalagem normal e depois na hora de sair é uma luta, né? Então a gente aqui em casa já deixa assim os shampoos quando estão no finalzinho. De creme no cabelo eu usei só esse daí, que é o creme para pentear da L'Oreal, que é o Euseve Hidra e Alurônico. Gente, a minha voz tá muito ruim. Espero que não esteja dando muito pra vocês perceberem aí, tá? Então quem se incomodar com a minha voz já peço perdão, mas é o que temos, tá, pessoal? Eu tô me recuperando ainda. Graças a Deus que eu já tô bem melhor. Agora é só mesmo essa questão, né, de tosse e a garganta assim, deixando a voz mais estranha. Mas enfim, tô tomando medicamento, tá tudo certo, graças a Deus. Então usei só esse daí, tá, pessoal, no cabelo essa semana. Antes que eu esqueça, o esmalte da semana foi esse daqui, que é do Boticário da linha Intense. A cor é o licor de ameixa. Vocês me perdoem pela minha unha tá super feia assim no vídeo, mas eu queria mostrar a realidade pra vocês, tá, pessoal? Isso aí é a mão de uma dona de casa, que faz tudo, tá? Eu lavo louça diariamente, eu limpo casa, só não lavo roupa na mão, tá? Mas um paninho de chão a gente também limpa. Essa daqui é a minha mão esquerda, tá? Então acaba que sai menos o esmalte porque eu sou destra, né? Então olha aí, pessoal. Eu gostei bastante, bastante mesmo. Geralmente esmaltes, assim, vermelhos, né, vinho, eles não duram tanto quanto outros esmaltes. Mas assim, esse aqui do Boticário da linha Intense eu tô amando demais da conta. Então assim, agora eu quero... Pena que não tem tantas cores, assim, do meu interesse. Mas agora eu quero ficar sempre comprando os esmaltes aí do Boticário porque eu gostei bastante. Além da durabilidade, eles secam muito rápido. Gente, eu já usei esmalte de secagem rápida, mas nunca nada comparado com essa aqui da linha Intense. Seca muito, muito rápido. Então assim, gente, maravilhosa demais. Me perdoem pela unha feia, mas é porque eu queria que vocês vissem o realzão, tá? Essa semana agora eu já apareço com esmalte bonitinho. Prometo pra vocês. De sabonete líquido, essa semana eu usei esses dois. Gente, antes que eu esqueça, a esponja ideal pra usar com sabonete líquido é essa daqui. E eu só descobri recentemente, resolvi comprar essas esponjinhas aí pra testar. Vocês não têm noção do quanto isso é real. O sabonete líquido rende muito, muito mesmo com essa esponjinha aí. Vocês não reparem aí no da Granado, que já era pra eu ter colocado numa embalagem. Mas eu só me lembro de colocar na embalagem quando eu vou usar. O que que aconteceu? Eu super ansiosa pra usar esse sabonete. Me lembrei dele no banho. E aí fui, ah, peguei ele só, cortei ali pra poder sair, né? Deixei lá no banho. Aí eu penso, vou colocar num frasquinho. Mas eu saio do banheiro, quem disse que eu lembro, gente? É desse jeito. Mas enfim, esse daí de lavanda, ele tem um cheiro mesmo bem da lavanda natural. É uma delícia. Ele tem aquele toquezinho mentoladinho mesmo da lavanda natural. Ele não é mentolado, mas tem alguma coisinha ali, sabe? Gosto bastante dele, o Digníssimo também gostou muito. Outro, gente, é esse Lux Botanicals Flor de Lotus, gente, vocês não estão entendendo. Quem gosta de cheiro doce e cremoso, segue o meu conselho. Compra esse sabonete líquido. Só confia em mim e compra esse sabonete líquido, porque o cheiro dele, gente, chega da água na boca. É delicioso. De antitranspirante, essa semana eu usei esses dois. Fazia tempo, né, gente, que eu não mostrava os antitranspirantes aqui. Esse daqui é o Herbissimo Fresh, é o meu favorito. Já tá lá quase no finalzinho. Eu quase não tenho mais mostrado aqui desodorantes, mas resolvi trazer aqui nesse vídeo pra vocês hoje. Esse daqui é o de Vanilla. Pra mim ele tem cheiro de mingau de maisena, gente. Eu acho uma delícia o cheiro dele. Só que não é muito forte não, tá? Esse cheirinho de mingau de maisena. Tem muitas pessoas que têm preconceito e tem outras pessoas que acham que não funcionam. Mas, gente, pra mim, e eu já vi muitas pessoas também falando a experiência delas, os desodorantes e Herbissimo são maravilhosos, baratinhos. Eles seguram a transpiração, não deixam ficar com odor e não mancham as roupas, gente. Eu não tenho uma única roupa manchada, vocês acreditam? Então, assim, realmente, não mancha a minha roupa e seca rapidinho. Usei também esse sérum desodorante, hidratante, intensivo para os pés da Avon. Esse daí eu ganhei de presente da Patti, do Outlet da Patti. Parece assim que não tá bem usadinho, mas olha só, pessoal. É um produto que rende bastante e é muito bom. Eu tô amando usar esse produto. E uma dica, pessoal, ó, ele é de pump. Uma dica é não aplique com os pés secos, hidratante nenhum. Aliás, qualquer hidratante que você for usar, deixa a pele molhada ou úmida, porque vocês vão ver o quanto que vai compensar, o quanto que vai ser, assim, o efeito mais potencializado do produto. Um hidratante que eu tenho usado, eu tenho gostado, acreditem, pessoal, é esse daqui da Barbos Beauty, que é o Age Define. Eu acho que é assim que se fala. É um creme, um gel, na verdade, com ácido hialurônico para hidratar o rosto. Eu gosto dele porque deixa o meu rosto hidratado e não pesa, sabe? Não fica, assim, oleoso. Na hora que você passa, gente, já some, mas você sente, assim, que tá tratando da pele, sabe? Que realmente está hidratando. E essa semana eu usei somente uma vez esse sérum aqui de vitamina C, que é um sérum noturno, também da Barbos Beauty. Eu gostei dele bastante para usar somente à noite. Durante o dia, não. E tá sem tampa, gente, porque, olha, eu tenho um problema seríssimo com a tampa dos trens, assim, que eu saio perdendo tudo. Usei um outro produtinho aleatório, que foi esse daqui da linha Alívio. Aliás, da linha Cuide-se Bem, que é o Alívio. Ele é como se fosse um hidratante, mas para você passar na região aqui do peito, pescoço, das costas, para dar aquele alívio. Ele é um vaporizador, um creme vaporizador. E ele dá um alívio mesmo ali na respiração. Tem um mentolado. Eu queria que o mentolado dele fosse mais forte. Ele é um creme, ó, denso, que ele não baixa do pote, sabe? Ele, pelo menos aqui na minha pele, fica bem oleoso, mas o intuito dele não é para hidratar. É para ser um vaporizador mesmo. Como eu estou resfriada, né, então eu usei ele. É bem legal. Para quem acha que é igual um Vick, não. O Vick é mais potente. Então, esse daí, se você tem alguma criança, por exemplo, que tem dificuldade com o Vick, porque acha muito forte, eu acho que esse daí é uma excelente opção. Outro produto aleatório que eu usei foi essa manteiga de Tucumã. Essa manteiga, ela é maravilhosa para recuperar a pele. E, geralmente, quando eu tenho febre, acaba que os meus lábios ressecam bastante, né? Dessa vez, como eu não tive febre muito alta, ressecou só os meus lábios, porque quando a minha febre é mais alta, até as minhas mãos, a gente sai da pele todinha. Então, assim, eu senti necessidade de um produto mais potente para recuperar os meus lábios. E essa manteiga de Tucumã foi perfeita. Ela não vem assim nesse pote, tá? Esse daí é um pote de Nutella que eu lavei e reutilizei. Comprei na Shopee, gente. Vale muito, muito a pena. Até para a gente usar ali na região dos olhos, é maravilhosa. Também para hidratar regiões mais ressecadas também é muito bom. Essa semana eu usei perfume, gente, só segunda e terça. Usei esse Pretty Blue da Aqua Vibe, que, inclusive, está no Projeto Seca Frascos. Ah, sobre essa válvula lá no Outlet da Pate, tem, viu, pessoal? Lá vende tanto a válvula avulsa, quanto você comprando duas unidades de Aqua Vibe, você ganha de brinde uma válvula dessas aí, que é maravilhosa para a gente, né, ter aquela facilidade na hora de passar esses perfumes, né, essas colônias da linha Aqua Vibe. Usei também esse daqui, que é um dos meus perfumes favoritos da vida, que é o Eden número F49, inspirado em Perfected Marc Jacobs. Gente, eu amo esse perfume. Ah, e um detalhe, os perfumes da Eden são concentração ou de parfum, viu, gente? Eu acho que é por isso que a maior parte deles tem uma excelente performance, pelo menos aqui na minha pele. E o perfume descontinuado, que eu estava com muita saudade de usar, é esse da linha Cristal da Avon, que, infelizmente, dona Natura, sim, a Natura descontinuou, que é o Lavanda Light. Gente, esse, para mim, é simplesmente dos que eu conheço, tá? O melhor perfume de Lavanda que existe. Esse perfume é muito perfeito. Infelizmente, né, dona, até o Silso postou um vídeo aí, né, que realmente a Natura está acabando com a Avon. E é isso mesmo, gente. Como que a Natura ousa descontinuar um perfume desse? Eu acho que o máximo que se pagava num perfume desse, eu acho que era R$25, R$28, uma coisa assim, gente. Muito, muito, muito barato. Eu tenho um carinho por esse frasco, que muita gente acha brega pra mim, gente. Faz parte da história da perfumaria. É que, desde que eu me entendo por gente, esses frasquinhos existem. Porque em épocas mais, né, remotas, digamos assim, as pessoas tinham mais acesso à Avon, né? Eu, por exemplo, no tempo que eu estava na casa da minha avó, ela comprava muito os produtos da Avon. Lá na casa do meu pai eram mais produtos da Natura, entende? Mas, ainda assim, a Avon, ela, assim, fez parte da vida de muitas pessoas, assim, desde a infância. Esse frasco aí que eu digo, né, gente? Quem que não via na penteadeira da avó um perfume com esse frasco aí, né? Então, pra mim, ele tem aquele valor afetivo. Mas, como eu não me identifico com aqueles cheiros mais antigos mesmo, somente o Sweet Honest, daqueles mais antigos, é que eu tenho aqui na minha coleção, eu não pretendo desapegar, tá? Então, pra mim, foi uma coisa incrível o Lavanda Light ter ido pra essa linha, que eu pude ter um perfume com um cheiro que eu simplesmente amo, com um frasco, assim, que faz parte aqui da história, né? Da minha história desde criancinha, porque eu via na penteadeira das avós. Então, assim, gente, pra mim é muito triste, muito triste mesmo esse perfume ter saído de linha. Eu sei que uma hora ou outra ele pode voltar, mas, assim, sinceramente, é um perfume que não precisava sair do portfólio, porque a venda dele é maravilhosa. Você vai procurar, gente, já tá uma raridade pra encontrar esse perfume. Eu, pelo menos, procurei, não encontrei nenhum, infelizmente. Outro perfume que eu usei essa semana foi esse aqui da Aiden, que é inspirado no Angel Nova. É o número 47. Eu não conheço o próprio Angel Nova, mas esse daqui, de acordo com a minha experiência, eu acho que é um perfume docinho, bem fácil de agradar. Ele foi da minha primeira compra na Aiden, que eu ganhei algumas amostrinhas, dentre elas a do 049, né? Que eu me apaixonei, e aí já fiz logo a minha segunda compra, que foi onde eu peguei o 049, tá? Mas, gente, esse perfume, ele é um docinho, frutado, azedinho, com um toquezinho talcado. É uma delícia. Uma delícia. É um perfume super fácil de agradar. Eu achei que ele fosse ser pesado, sabe? Um perfume que me despertaria em chaqueca. Mas não. Eu usei ele, inclusive, no dia que tava bem quente, aqui em Goiânia. Então, assim, deu super certo, gente. Graças a Deus. Então, assim, de perfume essa semana, eu só usei esses, porque eu não tava bem, né? Por conta do resfriado. E só hoje, domingo, que eu vim usar perfume, que, inclusive, eu estreei um presente que eu ganhei de aniversário da Pathy, que foi o novo Far Away, que é o Endless Sun. Esse perfume, graças a Deus, eu gostei, né? Foi um presente que a Pathy me deu. Eu não queria, de maneira nenhuma, deixar ele encostadinho. Gente, eu amei esse cheiro. Digníssimo também. Amou. Então, assim, semana que vem, nos usadinhos da semana, eu conto um pouquinho mais a respeito do que eu achei dele. Chegamos ao final deste filme. de usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui tudo que eu usei essa semana. Eu desejo um bom restinho aí de domingo de Páscoa pra todos vocês e uma semana extremamente abençoada. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.